Vai ser um presente pra mim, apesar do dia das mães Lá fora está chovendo, mas assim mesmo Só pra ver o meu amor E aí, tá bom, tá cantando É uma vez que eu tá ligando É uma olhada e espetinhada E para as vidas e por saída Olha mais uma, repeteca Lá fora está chovendo, mas assim mesmo Eu vou morrer, o meu amor E aí, tá bom, tá cantando Ela vem, eu adianto, toda de branco E aí, tá bom, tá cantando É uma olhada e coisa minha, é o meu amor Por isso não cai os automóveis, ruas e afeminina Milhões de bozinhos, focando em agulha, sem cessar Ela vem, cheia do que branco, vem da vida pura e muito timida A chuva molhando, escampou e eu vou lá na tradição E a gente no meio da rua, vem da chuva A girar, a vida, a girar, a girar Lá de cima de nós, olha aqui Lá fora está chovendo, mas assim mesmo E aí, tá bom, tá cantando E aí, tá bom, tá cantando Ela vem, cheia do que branco, vem da vida pura e muito timida A gente no meio da rua, vem da chuva A girar, a girar, a girar Que maravilha Obrigado